Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1814 de hoje. Uma feira 12 de dezembro de 2011, dia de aniversário, se você gostar, eu venho com as minhas casas e as colegas que trabalham. Hoje é o meu aniversário, aê! E eu vou ganhar notícia agora, você não pode ver, você não pode ver, mas é muito bom, é muito bom. Vamos às mãos de ciência agora. Motos com fuzil, vigiam ruas expressas. Perigo perto da árvore de Natal. Guerra de pedalinhos na lagoa, afoga três pessoas. Ronaldinho, ouro e curtição na barilha. Na coluna de Léo Dias, Zeca, faz testa de arromba. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site ofuxip, e com uma notícia do site proteja-teus-fins.org. E hoje tem seu número 2, a coleção fitness e saúde do seu jornal último. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber do ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cep 20.715-003. E o telefone é o 0, operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O menino chegou e falou Estava com tanta fome, que comia o trem inteiro. Aí o gaúcho falou Que é isso? O menino chegou e falou As notícias, por favor. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guerra de pedalinhos na lagoa afoga três pessoas. Perigo perto da árvore de Natal. Embarcação na fraga com casal de namorados. Rapaz tenta socorrer os dois e também afunda. Bombeio e suspendo em passeios. E polícia abre inquérito. Detalhes nas páginas quatro e cinco do dia. Na página onze do dia, motos com fuzil vigiam vias expressas. Batalhão de choque, inicia hoje a operação. Na página trinta e cinco, na sessão de AD, Padre Reginaldo Manzotti ganha disco de ouro em CD com parceria com Tiaguinho, do Exalta Samba. Que em breve vai deixar o Exalta Samba. Ainda na sessão de AD, nas páginas trinta e dois e trinta e três, Fino Estampa, bebês trocados na maternidade, podem ser o segredo de Teresa e Cristina. Na página nove, na sessão Rio de Janeiro, ator Rodolfo Botino sofre engolia e morre do antiexame médico. Ele morreu em Salvador. Rodolfo Botino, que era um grande ator, era um grande cozinheiro. Ele chegou a apresentar um programa no Shoptime, falando sobre culinária. Não só no Shoptime, mas também na extinta TVE, hoje TV Brasil, na extinta TVE, hoje TV Brasil, na Band, também falando sobre culinária. Mas ele trabalhou em várias novelas da Globo. Vou destacar a novela Tititi e a minha série Anos Dourados. Rodolfo Botino, você com certeza deve estar na grande nuvem de testemunhos. Beijo para você, onde quer que você esteja. Inclusive, eu vi Rodolfo Botino no teatro, contracionando com Guilherme Leime. É verdade. Foi numa peça em que eles interpretavam os gêmeos. E eles contracionavam com a Mônica Martelli. É isso aí. Isso já tem alguns anos. Na sessão Economia, nas páginas de 18 e 19, como se preparar para o concurso Senado? Salários de R$ 24 mil. Na página 20, na sessão Economia, ou Pança, governo defende índice maior para corrigir planos. Na sessão Rio de Janeiro, na página 11, ex-jogador do Flú tem carro e relógios roubados na Zona Norte. Na página 30, na sessão Ataque, Ronaldinho, ouro e curtição na Bahia. De férias, o craque do Flamengo se esbalda ao som de Parangolé, Psílico e outras bandas de Axé, no Festival de Verão de Salvador, cercado de mulheres e tudo enfeitado com cordões e joias. Na coluna de Léo Dias, na página 42, Zeca faz festa de arromba. Cantor comemora seus 25 anos de casado com Mônica e reúne 700 convidados. Na página 42 do dia, veja famosos que parciparam. Nas páginas 32 e 33, na sessão de AD, Fino e Estampa, bebês trocados na maternidade, podem ser os seguidores de Deus do Cristiano. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Silvio Santos vem aí, para de ser tocado no SPT. O autor da música processa a emissora em 5 milhões de reais por direitos autorais. O SPT suspendeu a execução da música Tema de Silvio Santos até que saia a decisão final do processo, que determina que a emissora pague 5 milhões de reais de direitos autorais ao compositor da música Arquimedes Messina. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do SPT, que explicou que a música está suspensa por tempo indeterminado e que o processo foi recorrido. No final de novembro, o compositor venceu mais uma etapa do processo e, junto com a sua advogada Elaine Jundi, determinou que se o SPT não pagasse o valor determinado no processo, a canção não poderia ser executada na emissora. O canal Silvio Santos recorreu da decisão e o processo segue no sigilo. Já no último domingo, no domingo passado, dia 4, a emissora não executou a canção na abertura do programa Silvio Santos. O SPT recorre ao processo de música até o Silvio Santos. O SPT executa a canção há mais de 40 anos. Na verdade, quando o Silvio Santos estava na televisão, abria realmente com a música do Silvio Santos, vem aí, na abertura do programa Silvio Santos. A briga na justiça entre a emissora e o compositor aconteceu em 2001. Messina alega que nunca recebeu nada pela exibição de sua canção. Aliás, a canção Silvio Santos vem aí, foi tocada, não sei se contava na TV Globo, mas creio eu que contava na TV Tupi, na Record, e finalmente na TV S, hoje a SPT. Por enquanto, a música Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí, é, não vai, por enquanto, ser mais executada, até a segunda hora. É isso aí. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Luciana lembra a mim, a morte de Daniel 10 foi um choque para, a atriz fez aniversário ontem, sábado, dia 10, ou anteontem, sábado, dia 10, e faz uma análise de toda a sua vida. Luciana André Amorim começou na TV, fazer o teste com a ser Paquita da Xuxa, de orelhão fantástica, e pousou para a Playboy com apenas 17 anos. Mas a revista só foi publicada quando ela completou 18 anos. Mais tarde, ela entrou em sua primeira novela, Vamp, da Globo, interpretando a jovem Jade Rocha. Muitas novelas estreadas depois, ela causou grande polêmica, e foi destaque em todo imprensa. Em 2011, por ter sido pioneira, o tão esperado, Beijo Gay, ao lado da atriz, Gisele Tchig, na novela Amor e Revolução, do S&P. Muito bem, muito obrigado por acompanhar, pela audiência, o jornal André Amorim, edição 1814 de hoje. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2011, fica por aqui. Um beijo para vocês, um forte abraço, e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. É o melhor dia da tua vida, abençado, abençado. O verão é a gente ficar contigo, hein? Assim é, tá bom. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.